Como conectar a Claro Box TV no PC, tá gente? É isso que eu vou ensinar pra vocês, olha, vocês podem ver que aqui, ó, meu PC tá funcionando de boa, ó, tá vendo? Aqui ele tá conectado, o Claro Box TV tá conectado no meu monitor, tá gente? É de um jeito bem facinho que eu vou ensinar pra vocês, tá? Lembrando que minha Claro Box TV tá cancelada, então eu não vou poder entrar em canais, essas coisas assim. Mas vou mostrar pra vocês aqui, ó, deixa eu mostrar o Netflix, que é a única coisa que pega aqui no meu Claro Box TV é o Netflix. Calma aí, vamos lá, ó, deixa eu colocar aqui em hora de aventura só pra poder a gente ver como é que vai ficar, tá? Eu não posso colocar qualquer coisa aqui, entendeu? Então tem que botar um desenhinho. E mesmo assim nem posso deixar muito, gente. Ó, tá funcionando, mas tá vendo que tá sem som, né? Por que tá sem som? Porque a gente precisa colocar uma caixinha de som aqui, tá? Eu vou pegar essa minha caixinha de som da Multilaser, tá? Que ela é velhinha, mas ela ainda funciona. Tô tentando botar o som aqui, não tava conseguindo. Aí eu me lembrei, gente, que como a gente tá conectado não diretamente pelo cabo HDMI, HDMI, então a gente tem que conectar aqui, ó, nessa entradinha aqui que a gente tem aqui, ó, P2 aqui, ó. A gente tem que, aqui nele mesmo, ó, no adaptador, ele tem uma entrada, entendeu? Então fica conectado aqui, ó, mas o USB vem aqui mesmo, o USB da caixinha de som vem aqui, e o plug, ele vai atrás aqui, tá? Do adaptador. Então agora sim a gente vai ter som. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Ó, puxa, tá vendo? Perfeito, né, gente? Deixa eu botar aqui um pouco mais pra frente só pra gente escutar. Muito top, né? Deixa eu sair, porque, né, tem os direitos autorais. Aqui a gente tá no Netflix, tá, gente? Com a minha box cancelada, é o único lugar que eu consigo entrar é no Netflix, tá bom? Vou sair aqui do Netflix. E sem falar que eu entro aqui pelo cantinho, tá? Eu vi muita gente falando no comentário que não consegue achar esse Netflix aqui, ó, do lado. Mas eu só entro por aqui, entendeu? Ó, se eu clicar aqui, eu consigo acessar tranquilamente. Agora, se eu clicar aqui, ó, quer ver? Vou vir aqui. Ai, gente, até esqueci que eu quase não uso isso aqui, então até esqueci como se faz pra mexer aqui. Vou vir aqui em app Netflix aqui nos app, tá, gente? Gente, ó, você não tem direitos para esse aplicativo, tá vendo? Porque o único bônus que a Cláudia me deixou foi entrar por aqui, por esse canto. Aqui, pra aumentar e diminuir o volume, ó, continua tudo normal, ó, consigo aumentar e diminuir, tá? Ó, perfeitamente. A resolução não tá muito boa, tá vendo que não mostra tudo, tá? Mas dá pra gente ver, eu acho que é porque meu monitor é muito pequeno, né? Ó, Cláudia Música, vamos aqui. Vamos ver como é que vai tá. Aí eu consigo, ó. Vou botar aqui no sertanejo rapidinho, ó. Eu vou abaixar por aqui, ó. Agora eu vou pular essa música, vamos aqui, ó. Vou aumentar aqui, já tá no máximo. Mas eu consigo abaixar também, ó. Tá vendo? Consigo abaixar por aqui de boa. Por aqui ou por aqui, tanto faz, tá? Na caixinha de som. Vou sair daqui que a gente já viu que tá tudo funcionando. Tá vendo que aqui, ó. Não tá aparecendo o sexta-feira, né? Que é o resto da data, né? Então não tá, dá pra ver que não tá com a resolução boa. Eu vou botar aqui em alto. Que aqui no meu PC, ele se ajusta à resolução. Vamos ver se ele vai conseguir botar. Ó, gente. Não é que ele conseguiu, ó lá, ó. Na mesma hora, ele conseguiu se ajustar sozinho, tá? É que no meu, é antigo, gente. Isso aqui, sei lá, acho que é de 2009. Esse PC da Sempto Shiba. Só o monitor, tá? Ele é de 2009, é velho pra caramba. Mas ele ainda tem um sensor aqui que eu consigo desligar, ó. E ligar ele por aqui, acredita? Incrível, né? Mesmo velho, mesmo antigo. Mas ainda assim, ainda tem uma tecnologiazinha. Que dá pra aproveitar. Tá vendo que ele mesmo se adaptou à resolução dele, ó. Que a gente não tava dando pra ver. E agora a gente já consegue ver. Perfeito. Vamos lá no menu pra gente ver como é que ficou. Deixa eu ver aqui. Vamos ver que nem app's. Ah lá. Ah, agora sim, se encaixou na tela. Lembra que antes não tava dando pra ver aqui o Star+, que ele ficava bem lá pro canto? Agora, tá perfeito. E mesmo assim, gente, ó. Respondendo pergunta de vocês. Ainda não tem YouTube, tá? Esses aqui são todos os aplicativos que tem aqui no ClaroQTV+. YouTube não tem, ó. Tá? Ainda não chegou aqui. Mês agora de quê? De novembro, né? E não tem ainda, tá bom? Aqui ficou perfeita a lateral. Pra mexer as laterais. Aí, no caso, vocês vão na configurações do PC de vocês. Entendeu? Do monitor de vocês, tá? No meu caso, o meu é aqui, né? Mas o de vocês pode ser em outro lugar. Do lado. Às vezes é aqui embaixo. Dá uma olhada. Ver se não é do lado aqui. Aqui do ladinho. Ou atrás. Ver onde é a configuração. Pra você poder ajustar a resolução de acordo com o monitor de vocês, tá? Porque cada monitor é diferente do outro. Um vai ser maior. O outro vai ser menor. Tá? E pra mim aqui tá ótimo. Tá? Não ficou... Pra mim tá perfeito. Tá dando pra ver tudo. Bacana. Só isso aqui que eu não vou conseguir ver. Porque eu não tenho nada pago. Tá vendo? É... Uma box cancelada. Não dá pra ver esse tipo de coisa. Muito mal que eu consigo ver uma Netflix aqui, né? Vamos ver aqui esse aqui. Novidades. Vamos lá. Só pra gente clicar um pouquinho aí. Pra gente ver o que tem de bacana aqui. Aí, ó. Funcionando perfeitamente, tá? Ó. Controle. Não precisou fazer nada, tá? O controle. Ó. Calma aí. Não sei por que que eu saí. Calma aí, gente. Ó. Ah, eu abaixei aqui, né? Então, calma aí, gente. Tem que aumentar aqui. Você tem essa marca, mamãe? Eu já te falei, minha filha. Eu nasci com ela. Tá vendo? Tá. Aí, você pode abaixar aqui também. Beleza? Vamos sair daqui. Tá funcionando perfeitamente. Pra desligar, é lógico que não vai desligar, né? Porque aqui não desliga no monitor, né? Mas eu vou desligar aqui no... No coisa pra gente ver. Vamos ver. Ué? Não é que desligou? Desligou, gente. Só não desliga aqui no PC, né? Mas que desligou sim. Desligou. Acabou. Já era. Entendeu? Pra ligar também. Vamos ligar aqui. Vamos ver. Aqui dá esse coisinha aqui que é por causa do... Ah, da caixinha de som, né? Mas é isso, gente. Deixa eu mostrar o adaptador pra vocês que eu nem mostrei, tá? Direito o adaptador que já começou o vídeo aqui. O adaptador é esse, tá? Deixa eu tirar aqui pra vocês poderem ver melhor. Gente, o adaptador é exatamente assim, tá? Ó, vem escrito aqui, ó, VGA Output. E aqui, ó, é VGA, né? E aqui, HDTV Input Output. Olha o inglês no top, né, gente? Muito bom o meu inglês. Aqui é HDMI, tá? E aqui é onde você vai conectar o cabo. Cabo de... Pra você... De som, tá? Pra você poder ouvir um som. Se sua boxe estiver funcionando normalmente, de repente, vocês vão até conseguir conectar uma Alexa neles lá, né? Mas... Pelo Bluetooth, né? Mas eu, como a minha boxe tá bloqueada, não dá pra fazer esse tipo de coisa. Na descrição do vídeo vai estar aqui esse cabo aqui, tá? HDMI pra VGA, pra vocês comprarem, quem se interessar, tá? Vale muito a pena, funciona de boa. E tá funcionando aqui pro meu computador, tá bom? Então é isso. Deixa o joinha pra eu saber que vocês gostaram do vídeo. Deixa um comentário também. Se tiver alguma dúvida que eu puder responder, eu vou responder. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.